A Delta Airlines está cheia de novidades no Brasil. A empresa está com um novo escritório no país, que também funciona como escritório regional da Delta na América Latina. O vice-presidente para a região, o Nicolas Ferrer, agora está morando no Brasil. Nós conversamos com dois executivos da companhia, o Christophe Didier, que é o diretor Brasil e de contas multinacionais para a América Latina, e com o Luiz Teixeira, que é o diretor de vendas, que contaram para nós um pouco das novidades da companhia. Boa tarde, Fabiola. É um prazer receber vocês aqui no escritório novo da Delta, em São Paulo. Esse escritório, na verdade, pela primeira vez, que fica vazio do lado do Shopping JK, aqui do lado também da Ex-Dazlu, não é? Ele vai atender não só São Paulo e o Brasil, mas também a América Latina e o Caribe. Nosso novo vice-presidente, que tem dois anos na Delta, ele acabou de chegar em São Paulo e vai residir em São Paulo em vez de Atlanta, com o Nicolás Ferri e, a partir daqui, desse escritório novo. Os cargos mudaram um pouquinho, obviamente, devido a essa restauração. Primeiro eu, já há alguns meses atrás, eu cuido agora do Brasil para a Delta e das contas multinacionais na América Latina e no Caribe. Aí agora também eu tenho três pessoas que me reportam. Tem o Tex, que todo mundo conhece, o Luiz Teixeira, ele é o diretor de vendas para o Brasil. Tem também o Luiz Cláudio Barros, fica baseado no Rio, ele cuida, ele é como um gerente de projeto para a Delta e Gol, e também agora com a Air France, Caramba e Itália, para a gente trabalhar juntos. E eu tenho um gerente baseado em Atlanta, o Hilberto Terreira, que cuida das contas multinacionais para a América Latina e no Caribe. O papel principal meu, obviamente, é cuidar do Brasil, mas ao menos 70% do meu tempo eu cuido do Brasil agora, o que é diferente de anos, onde eu cuidava da América Latina e do Caribe para vendas. E dentro desse papel no Brasil, eu tenho, obviamente, uma boa parte do meu tempo que é trabalhar junto com a Gol para poder dar um melhor serviço aos nossos clientes e fazer funcionar essa aliança estratégica entre a Delta e a Gol. O resto, os 30%, são as contas globais que a Delta tem na América Latina e no Caribe. Então, os contratos regionais que a gente vai ter com alguns parceiros, sejam agentes de viagens como as TMCs ou as contas corporativas globais. Estamos investindo muito agora com a cooperação com a Gol, esse investimento que a gente fez há um ano atrás, a gente tem que fazer funcionar essa parceria entre a Delta e a Gol. Então, o setor novo comprova o comprometimento das duas empresas em trabalhar juntos e aportar muito no Brasil, com certeza. Então, agora eu estou responsável com a diretoria de vendas Brasil e eu tenho três gerentes, os quais a gente dividiu um pouco entre segmentação de mercado e geograficamente no Brasil. Então, hoje nós temos um gerente de corporate, que vai ser o senhor Peter Walsh, nós temos uma gerente que vai ser exclusiva para a cidade de São Paulo, que vai ser a Marcia Skaff, e vai ter o resto do Brasil cuidando, inclusive, dos GSAs, que é a Mônica Neves, que está baseada no Rio de Janeiro. E assim a gente consegue distribuir e atender todas as vertentes e segmentações do mercado no Brasil todo. Ela vai ficar responsável com as grandes consolidadoras que tem uma abrangência hoje nacional. Para saber mais sobre esses e outros temas, acesse www.panrotas.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí